YTP BR, não, YTP, é Pupi Gringo, né? É Pupi Gringo, não? Glingo, Glingo Pupi Gringo aí pra gente assistir YTP, Spider-Man is not responsible Lá do canal que eu esqueci agora de cabeça Caramba, peraí, peraí Tem que divulgar o canal Drew Belmore Drew Barrymore Ele que indicou esse vídeo, já me inscrevi lá Faz que nem eu, se inscreve lá Ativa a notificação lá, e aqui também Beleza? Vamos lá, 3, 2, 1 e foi Bom, não precisa traduzir Que todo mundo conhece a introdução aí, né? Hi! Vamos lá! Vamos lá! É um privilégio de me ver Quem quer ser? Quem quer ser? É um privilégio de Columbo de Cáceres de Cáceres de Cáceres de Cáceres É um privilégio de um porra Não, escutei, escutei. Pô, hein? Nós somos convocados da Universidade de Columbia Science Department. O que? Charles, podemos dirigir por um lado, por favor? Por que? Não se engança de quem você é. Não se engança de quem eu sou. É isso bom? É bom. Vamos lá! F*** aí! Perfecto. Pai, cara. Let´s do it. Oh! Ha ha! And the Lord said, let there be light. And voila! There is light! My ass. Man, got a job. Well, let´s look at the paper and see. Computer, computer, computer. I´m too old for computers. Everybody knows! You look awful! Yeah. Oh! Oi, querida. Oi, como você está, amigo? Como foi a filtrada? Não estou bem, eu vou... Dr. Osborne, por favor, os performance enhancers não estão prontos. Às vezes, você tem que fazer as coisas sejam. 40,000 anos de evolução e nós não temos que ter o vasto potencial do mundo humano. Ei. Caraca, viado. Boa edição? A edição é boa, realmente. Corre, menor. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. A Titi não gosta disso. Peter, any better this morning? Any change? Change? Yeah. Não, não. Vou tirar. Well, hurry up. You're going to late. Right. I thought you were sick. I'm better. Stop the bus. Stop the bus. Get out of the bus. Come on, stop it. I can't move. É muito bom. Eu acho que você é muito engraçado, não é, frio? Fica esquisitão porque parece que todo mundo nos Estados Unidos é repetente pra porra que tá tudo velho na escola. Vamos lá, Flash. Eu não quero te f***, Flash. Eu não quero te f***. Eu também não quero te f***. Eu não quero te f***. Help them, Harry. Eu não quero te f***. Qual? É isso, maluco. Não. Brasileiro. Vão, não. Vão, não. Não, não. Não, não. Não, não. A CIDADE NO BRASIL Peter sempre analisa a mão da Brometa Essa escola é um palácio? Pois é, essas escolas são gigantes, cara Olá, eu sou Sasha Gray Você é Sasha Gray? R$100, a edição disse R$3.000 Alguém sabe quem é Sasha Gray? Não vou ter que pesquisar, meu irmão Tô me controlando pra não pesquisar Sasha Gray R$3.000 Tô dando um celular Agora sai daqui Eu preciso do dinheiro Ei, o que diabos? O que diabos? Não Não Tá, não peguei a referência da Sasha Gray Mas não é o Matrix Forno, eu acho Eu preciso do dinheiro Eu preciso do dinheiro Ele está bem com isso E ele é meu fotógrafo, então ele funciona Ele mora e eu gosto Ele mora 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 Do euummy 째 Oh, oh, a atuação dessa mulher ficou muito melhor em inglês, né, do que com o dublado, no dublado. A mulher que eu amo, eu me explico. Oh, bem melhor, né? Crap, crap, mega crap. What? I'll give you 200 bucks for all of them. Why wasn't I told? Take them somewhere else, then. You know how much I sacrifice? I'll give you 300. Take myself, you slime. Set him down, tough guy. Sleep. Those teeming masses exist for the sole purpose of li... I picked up a fruitcake. MJ, I'd like you to meet my father, Norman Osborn. Dad, this is Mary Jane Watson. Hi. Mary, please, look at her. Now, where is that cranberry sauce? Peter? Is that you? O que é? Peter? Excuse me, I've got to be going. Why? Enjoy the fruitcake. Parker. I can't. Parker. I can't. Spider-Man. What do I do? Make him suffer. Tell me how! First, we attack his fart. Give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us. Hello? Hello, this is Janet calling from John's Pizza. This isn't funny. We're having problems processing your credit card. Where is she? Be a son to me now. I have a father. His name was... Peter. And, uh... Shazam! Fruitcake. Don't tell Harry. Hi, Harry. I swear on my father's grave Spider-Man will pay. USA! 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 Uau! USA! USA! Acabou! Uau! É sério que você tá pagando taxa elevada em maquininha de cartão? Não. Aí, ó. Pupi de qualidade da gringa. Deu pra entender? Legal. É... Mesmo quem não entende de inglês aí, no caso você não entendia nada dos English, dos English, talvez você tenha entendido também esse Pupi porque é um Pupi de um filme que a gente já viu várias e várias vezes. Se você gostou, deixe seu like e ative as notificações. Se inscreve que a gente vai assistir outro Pupi Gringo. Uau! Outro Pupi Gringo. Tô comendo pipoca. Outro Pupi Gringo, mas só quem tá na live. Quem tá aí no YouTube. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Um abraço. Falou.